Um acidente foi registrado na BR-364, mais precisamente, aqui próximo ao Alto Araguaia, na Curva do S. E esse acidente, o que chama a atenção, Sargento Quintilano, é um envolvimento de um animal, uma motocicleta, que acabou se chocando com o animal, não é isso? Foi, exatamente. Havia um senhor que estava sentindo posto fiscal, numa bis, e se deparou com o animal, não conseguiu frear e bateu com esse animal lá, causando sérios prejuízos, tanto financeiro como a saúde dele. Com relação à história de saúde dessa vítima? Ele, no momento do atendimento, estava sentindo muitas dores na região de tórax e abdômen, então foi feita uma avaliação e encaminhado ao hospital municipal para fazer um check-up e eliminar as dúvidas. Aparentemente, não corria maiores riscos? É, aparentemente ele estava consciente, estava lúcido, orientado, apenas com dores mesmo. A dor pode ter causado tanto pela pancada, que é normal, então é uma situação que realmente tem que fazer um raio-x, tem que fazer uma avaliação médica para poder eliminar as dúvidas. Importante a conscientização por parte de proprietários de animais para não soltá-los próximo às rodovias. Olha, é proibido deixar animal solto nas rodovias, principalmente uma BR tão movimentada como essa BR-364, que passa aqui na nossa cidade. Cabe ao proprietário cuidar desses animais dentro da sua propriedade, então isso aí é uma coisa realmente muito grave, que poderia ter ceifado a vida desse motociclista. Em caso de eventualidade, a comunidade entra em contato com o Corpo de Bombeiros através de que número? O Corpo de Bombeiros atende através do telefone 669-9994-8241. E 193, se a pessoa não tiver o telefone daqui, o telefone funcional, ele liga 193. E 193, se a pessoa não tiver o telefone mais, não vai ter o telefone. E 193. E 193. E 193. 1 three. E 193. E aí